Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao RETJUS, está começando o quinto episódio da Constituição Federal e hoje nós vamos do artigo 29A até o artigo 38, mas antes de começarmos não se esqueça de deixar sua inscrição, seu like e ativar o sininho para produzirmos cada vez mais galera, vamos lá? Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatário da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. Inciso 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3. 5% para municípios com população entre 300 mil e 1 e 500 mil habitantes. Inciso 4. 4,5% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6. 3 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal. Inciso 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal ou desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Art. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio de tribunais de contas dos Estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. § 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. § 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. § 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção 1. Do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, é aprovada, pois, dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. § 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77 e dos deputados distritais, coincidirá com os dos governadores e deputados estaduais para o mandato de igual duração. § 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa, aplica-se o disposto no artigo 27. § 4º. Lei federal disporá sobre a utilização, pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. § 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. § 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com o parecer prévio do Tribunal de Contas da União. § 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. § 6º. A União não interverá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para Inciso 1. Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Inciso 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que A Línea A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A Línea B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7. Asegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A Línea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A Línea B. Direitos da pessoa humana. A Línea C. Autonomia municipal. A Línea D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. A Línea E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nas nações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos à dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal ou para prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7 e no caso de recuso à execução de lei federal. Inciso 4. Revogado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e inciso 7 ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa. O decreto limitar-se-á suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao estabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes votarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 1. Aos cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para a administração para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eleitivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos Estados ou no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Ressalvado ou disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A. A de dois cargos de professor. A linha B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C. A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular e estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedências sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Resalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidos por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, tela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. § 2º A não observança do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. § 1º As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. § 2º O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. § 3º A disciplina da apresentação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e egradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Asegurado o direito de regresso contra o responsável dos casos de dolo ou culpa. § 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, inciso 1, o prazo de duração do contrato, inciso 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, inciso de desempenho, direitos, e obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3. A remuneração do pessoal. § 9º O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. § 10º É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eleitivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. § 11º Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do capto deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. § 12º Para os fins do disposto no inciso 11 do capto deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não ser aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais dos vereadores. § 13º O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. § 14º A aposentadoria é concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou referido o tempo de contribuição. § 15º É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extingue o regime próprio de previdência social. § 16º Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Art. 38. O servidor público de administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado e esse regime no ente federativo de origem. Galera, é isso aí. Esse foi o quinto episódio da Constituição Federal e hoje nós vamos do artigo 29A até o artigo 38. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Galera, até a próxima. Um forte abraço. Tchau! Tchau!